Olá pessoal, eu vim aqui para anunciar para vocês o meu novo projeto, Memórias Lagianas. Ele parte justamente dos arquivos que vão desde fitas cassetes, VHS, livros, literatura e outros mais que vão trabalhar as histórias de lajes a partir dessas memórias que estão registradas em algum suporte. Convido vocês a já se inscreverem no canal do YouTube e logo logo nós teremos já o primeiro episódio de Memórias Lagianas. Até lá! Agora é só lavar!